E aí, Felipão? Salve, salve. O Wave agora tretou com o Gil. Qual foi do Wave com o Gil, mano? Quero saber. O Wave tretando com o Gil? Ele não curtiu a análise que o... Não, vamos analisar então? Deixa eu ver, mano. Mês de novembro, Black Friday, Nest Store, melhor loja de skins do Brasil. É o seguinte, mano, se você usar o meu cupom durante esse mês de novembro agora, você vai estar ganhando o dobro de desconto na sua compra. Você também participará do sorteio mensal da Nestra. E pra melhorar, se você fizer uma compra acima de mil reais, você participa de sorteios exclusivos com prêmios muito maiores, entendeu? E outra coisa, usa o cupom do Pai lá, tira aquele print, me marca no Twitter ou no Instagram, que eu vou dar um salve aqui nos vídeos, naquele jeitão, fechou? Então corre lá, cara, Nest Store, melhor loja de skins do Brasil. Aí, você quer ganhar essa luvinha aqui? É fácil, é só você usar o meu cupom TARU lá na Nest Store, que você ganha uma entrada a cada 15 reais. Tira aquele print cabuloso, clica no link na descrição do vídeo e preenche o formulário com dois pés na porta, fechou? Bora ver, bora ver. Vamos ver qual é do pagode. Sem por causa do professor, eu confio. Cara, eu tenho uma mentalidade muito errada pro que tu tá participando aqui, velho. Tipo assim, cara, tu tá vendo a minha aula aqui, tu tá vendo eu treinando, tu tá vendo uma aula gratuita de CS, com a expectativa... Eu vi mais ou menos esse vídeo. ...de ver o Donk jogando, entendeu? Eu te entendo, sacou? Mas, por favor, tenta me entender. É, filho, acabou fazendo o correto, dar back pela varanda pra limpar. É, foi isso que eu disse, cara. Se eu disse uma coisa, eu não preciso que tu diga com as suas palavras como se fosse uma ideia tua. Caralho, o cara tá aqui pra explicar o que tá acontecendo, é isso, velho? Então vai lá, abre as suas... Cara, ensina você. Tenta fazer o meu papel no meio da minha aula, mano. Eu vou ter que te banir, cara. Você tá me desrespeitando e você nem entende que você tá me desrespeitando, né? Pô, mas qualquer coisa é desrespeitar ele, esse é um negócio que eu tenho muita dúvida, porque o cara só questionou, cara. Eu não sabia que questionar era desrespeitar. Ou então ele... Sei lá, né? Vai ver que a live dele é uma ditadura, porque... Se for basear na minha aqui, mano, você é louco. O pessoal me xinga toda hora. Eu levo na zoeira. Sim, galera. Eu acho que o Wave não sabe levar por trás. Vocês querem ser muito bem tratados, tá ligado? Nesse primeiro lugar, vocês não entendem que vocês não merecem ser bem tratados. Aí um fala uma bostinha, o outro fala uma bostinha, O outro fala uma bostinha. Tem quatro patetas jogando comigo. Isso tudo vai irritando, entendeu? Isso tudo vai irritando. Pô, mas aí não faz sentido. Quatro patetas, cara. Por que ele não se inclui? Já que ele é o pior do time. Vai irritando. Aí depois, quando eu falo umas poucas e boas aí... Aí... Ah! O Wave é estourado. O Wave é tóxico. O Wave dá rage. O Wave tralala. Trilili. Só que aí eu pergunto pra vocês só uma coisa, tá? Cita um... Um ser humano. O que é isso, Tarou? Só farpa. Eu não tô farpando, não, cara. Tô falando a verdade. É diferente. Farpar é uma coisa. Falar a verdade é outra. Eu testei na prática. Joguei com ele na prática. Eu vi que foi uma bosta. E faz o que eu faço. Cita um ser humano e faz o que eu faço. Cita um ser humano que, após chegar no seu ápice no CS, deletou todo mundo, abriu Live e joga solo, contando o maluco. Fez teste com milhares de pessoas ao vivo. Pô, na moral, eu queria saber que ápice é isso aí, cara. Isso é louco. Que ápice que é isso aí, mano? Vezes... Cita um, cara. Só cita um, que eu quero ir lá ver como é que esse cara faz. Então, no final, vira uma parada que é a seguinte, mano. Eu tenho certeza que eu estou fazendo a melhor coisa que eu posso fazer a ajudar principalmente jogadores iniciantes, já que eu sou um professor de CS, tem que ter um foco muito grande no iniciante, né? Do que serve a aula de alguém se não for para ajudar o iniciante a aprender o básico? Do que serve? Do que serve um professor que não ajuda um iniciante a aprender o básico? Então, eu estou me colocando propositalmente na pior situação para mim, ao vivo, todo dia, o dia inteiro para ajudar pessoas que quiserem aprender a jogar. E aí, o que acontece o dia inteiro? Caras no meu time avacalhando o jogo de propósito. Pessoas no chat querendo me dar aula no meio da minha aula. Pessoas no chat querendo falar para mim o que eu deveria estar fazendo, o que eu não deveria estar fazendo. Pessoas no chat querendo me ensinar... Eu não vou negar, não, cara. Talvez ele não está errado essa questão de ficar falando ah, o pessoal quer me ensinar a jogar isso no meio da minha aula. Ô, Sned, valeu pelo Prime, cara. Tamo junto, muito obrigado. Tamo junto mesmo. Ele não está muito errado essa questão de pensar ah, o pessoal quer me ensinar. Beleza, ele pode não gostar disso. Bom, o problema que eu tenho com ele, cara, é a questão da... Na FSL. Beleza, aqui ele está aí. Mas por que que na FSL todo mundo que tinha que servir o conteúdo dele? Tá ligado? Aí ele está fazendo só o conteúdo dele. Ele está sozinho, então ele está agitando as regras. Beleza, ele está sozinho, está na dele, está suave. Aí se o cara quiser falar ou não, beleza. Está jogando nível baixo ali, não vale nada. Papo 1, tá ligado? Só que por que que na FSL que estava todo mundo, era influenciador também, trabalhava com isso, todo mundo criando seu conteúdo, se divertindo, ele queria editar a regra. Ele queria que todo mundo fizesse do jeito dele. Na FSL. Aí isso que é o problema, tá ligado? Pessoas no chat querendo ensinar os outros no meu lugar. Você já viu o vídeo? O Evan doidou o cabeção comigo lá, porque eu rushei ele. Eu entreguei o jogo? Entreguei. Tenho consciência disso? Tenho. Admito o meu erro? Admito. Eu estou me f***ing. Estou pouco me f***ing, meu filho. Estou cargando e adando. O bom é que gerou entretenimento, mas o rolê que o cara deu um mochilique, mano. Tipo assim, sei lá. ...do Gilzeira, aonde ele te avalia como um jogador... O cara me chamou de cocô, mano, e na partida seguinte eu caí contra ele e amassei ele, tá ligado? Tu acha mesmo que eu vou perder meu tempo vendo um vídeo de um cara que simplesmente... ...tá tentando caçar view, e aí sabe que falando meu nome, colocando meu nome num título de um vídeo, usando meu conteúdo, ele vai ter view pra c***... ...um cara que tem uma atitude completamente antiética, aonde ele dá aula de Counter Strike, e aí ele tá ao vivo querendo analisar outro professor de uma forma completamente injusta, completamente errada, pegando um jogo... Foi um pouquinho injusto. O outro professor já tem uma idade muito avançada, já tá há anos do seu auge, tem problemas físicos. No momento daquele jogo, só pra tu ter ideia, cara, eu tava fazendo sessões de fisioterapia duas, três vezes por semana, irmão. Não tava nem conseguindo ficar sentado. Ó, agora nós vamos desmentir o Wave aqui, hein? Vamos dar aquela desmentida, ó. O Wave Zara tá arrumando disco pra ser ruim. Ó, ele fala assim, mas o Wave tem arma de disco. Eu também tenho. Eu sinto uma dor f***, eu sinto uma dor regaçada, L4, L5, a minha hérnia. Dói pra caramba. Eu sou vesgo, tenho visão duplicada. Se eu focar por três segundos na tela, as imagens começam a embolar tudo. E nem por isso eu sou um ruim do c***. Eu tô fisicamente pior do que ele e sou melhor do que ele. E não fico dando desculpa. Mentira, eu dou desculpa assim. Toda vez que eu pino, é culpa do olho. Pra fazer um conteúdo, pelo desespero dele de conseguir chamar atenção pra si mesmo. Mas não faz sentido, ó. Ele me entrou essa pergunta, você acha que eu vou perder meu tempo assistindo o vídeo? Sim, cara. Ele perdeu o tempo. Quando a pessoa fala isso, ela assistiu o vídeo todo. Porque é o seguinte, o bagulho vai ser quatro minutos. Ele vai render doze minutos de uma pergunta. Ele tentar se colocar como alguém superior a mim, perante o público, de uma forma completamente injusta. Ó, injusta não. Eu vi o vídeo também. Eu analisei o vídeo lá do Gilzeira. Cara, o Evi apareceu um bote jogando. Na moral, o Evisão, tava jogando mal pra caramba, cara. Jogando burro. Uma coisa é você não acertar tiro. Outra coisa é você tomar atitude burra. Você tava fazendo os dois. Você dá moral pra isso, cara? Então tudo bem, irmão. Fica à vontade. Vai lá ver as aulas dele. Vai lá ver os vídeos dele. E me deixa em paz, pô. Me deixa em paz, cara. Eu não tô aqui pra tentar te convencer que eu entendo de algo, que vale a pena você me ouvir. Tá sim. Porque se não escutar ele, ele enlou o meu cabeção, ó. Como é que você não tá tentando convencer? Aí que tomou, né, viu? E aí? O que vocês têm a dizer? Como que eu não vou tentar convencer, mano? Se você não escuta o cara, o cara dá mó chilique. Ele fala que ele sabe de tudo e etc. Eu acho que ele virou um gatinho pro Gil, mano. Porque o Gil... Pô, o Gil, pô, tá ligado? O Gil entende pra caramba, viu? Mano, o Gil é bom... Ô, o Gil, ele tem uma noção regaçada. Celo ou o Gil, ele é brabo. Mano, um cara que eu admiro pra caramba de ensinamento. É o Gil, mano. O Gil é brabo. Eu sou fã do Gil, não vou negar, não. Cara, eu conheci o Gil quando ele jogava na W7M, cara. Eu acompanhava ele. Cara, o cara é insano. O cara é insano. O cara é insano. Eu tô aqui, cara. Ele tem uma noção absurda. Pra isso, velho. Porque eu, de fato... E ele ensina o básico do CS certinho, mano. Ele ensina tudo bonitinho no CS. Se esse cara criticar o Gil, eu vou dar uma narigada cabulosa no CS. Eu não ligo a mínima se você não tem a capacidade de perceber isso sozinho. Aí é um problema só teu, tá ligado? É um problema só teu, irmão. É você que vai tá perdendo. Alunos não me faltam. Nunca me faltaram. E nunca vão me faltar. E eu não tô disputando com alguém se eu tenho... Pô, ele deve tá bem mesmo. Eu tenho que entrar na Black Belt, cara. Pra gerar um conteúdo. Ele não aceitou. Mais ou menos alunos. Eu admiço. Ninguém sabe disso. Eu só tô fazendo a minha parte da parada, entendeu, cara? Minha mentalidade é a seguinte. Eu sou mais velho. Eu entendo mais do jogo do que uma galera. Eu tô passando meu conhecimento pra essa galera, amigo. E aí, se tu me... Eu discordo dessa frase. Eu sou mais velho e eu tenho mais conhecimento. Eu discordo pra caramba, cara. Quer dizer, pegar um Deadzinho da vida aí, mano. O Deadzinho bota no Wave fácil. O Deadzinho tem 13 anos. O Wave tem 30 e 10, 40 e 10. Época dos dinossauros cabulosos lá, ó. Aí, se ele cair contra o Dead, o Dead bota nele firme. E aí? Idade mostra alguma... A idade demonstra que quanto mais velho você fica, pior você é. Pelo menos no joguinho online. E é porque eu tô fazendo isso. É um problema emocional teu, sacou, velho? Se tu não consegue compreender a maneira que eu tô fazendo aquilo que eu tô fazendo. E tu não conseguiu perceber os resultados que já deram. Se tu não consegue valorizar onde eu cheguei no CS. Se tu não consegue... Aí é um problema só teu, tá ligado, irmão? Eu não vou ficar aqui... Eu não tô desesperado pela sua... Mano, ele falou onde é que eu cheguei no CS. Deixa eu ver um negócio aqui, rapidão. Não tem, hein? Ó, tem um Wave aqui, mano. Mas não é ele, não. Não é ele, não. Não tem nada a ver. Mãozinho. Porque ele tá contando... Mano, ele tá contando como se fosse... Ganhou um mundial, cara. Agora, o que tu nunca viu eu fazer foi... Ah, tal pessoa dá aula de CS. Então eu vou abrir minha live e vou falar mal da aula da pessoa, ou mal da pessoa jogando, ou mal da pessoa como professor. Você nunca viu eu fazer isso. Você nunca viu eu pegar algum conteúdo de um outro professor de CS e ir lá e criticar ele e falar que você não deve ser aluno dele. Você nunca viu eu fazer isso. Não, mas ninguém nunca fez com ele também não, rapaziada. Ninguém nunca fez. Pô, nó, quem contrata o negócio do Wave é maluco. Ninguém nunca fez isso. O pessoal julga as atitudes dele. Não, tipo assim, o ensinamento dele. O pessoal julga as atitudes. Porque, tipo assim, uma coisa é você ensinar. Olha, galera, ó, tem que andar no ID, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Entendeu? Mas o negócio é que o Wave, ele quer que você sirva ele, entendeu? Você quer que você faça do jeito dele. Entendeu? Ele quer mandar. Ele quer, tipo assim, ou é do meu jeito ou não vai. Igual ele falou com o X-Teira. Ou é do meu jeito ou não. Entendeu? Esse é o problema. O pessoal critica as atitudes dele, cara. Não é o conteúdo em si dele. Isso. Porque existe uma coisa chamada... O Gilzeiro avaliou o jogo, não ele. É verdade. O Gilzeiro avaliou a gameplay dele. Não faz sentido. Ele não falou em momento nenhum que o Wave... Nossa, o Wave é um bosta. O Wave é isso. O Wave é aquilo. Ele analisou as atitudes que ele tomou dentro do servidor, cara. Uma da ética, irmão. Você viu como é que o cara tá burro? Ele tá meio que manipulando, velho. Meio que mudando o esquema. É igual, tipo assim, ele fala que o pessoal pega as lives dele e manipula, tá ligado? Mas não faz sentido. A pessoa vai lá, ela clipa a live dele e posta sem corte nenhum. Como é que é manipulado? Tu aplaude uma atitude antiética de alguém? Fica à vontade, cara. Paca, fica à vontade, irmão. Seja feliz. Eu não vivo em cima de conteúdo dos outros. Eu faço o meu conteúdo. Eu sou o conteúdo que eu apresento. Eu não faço conteúdo prejudicando ninguém. Eu tô aqui me colocando à disposição de toda e qualquer pessoa que quiser a minha ajuda pra melhorar no CS e, por isso, você vai me maltratar? Fica à vontade, amigo. Fica à vontade, cara. A maioria das pessoas não tem a capacidade nem de respeitar um acordo feito ao vivo por dois adultos sendo colocado em prática. A maioria das pessoas não tem a capacidade de ver um corte e perceber o seguinte. Isso aqui, alguém cortou, editou. Então, eu não estou vendo a realidade do que aconteceu. Eu estou vendo uma edição do que aconteceu. E aí, pode ser que essa edição tá me levando a certas conclusões sobre alguém que não é uma conclusão justa. Só que se eu estivesse aqui te respondendo como tu merece, que é mandando tu papo que te pariu, sacou, irmão? Porque eu disse que tu merecia de resposta, aí o que ia acontecer? Iriam cortar essa resposta pra botar num vídeo no YouTube pra pessoas frágeis, vitimistas, babacas, arrogantes, inúteis, irem lá ver e falarem mal de alguém. Porque é isso que sabem fazer na internet. Porque é isso que fazem o dia inteiro, entendeu? Você não vê eu indo em vídeo de alguém xingando a pessoa. Você não vê eu fazendo propaganda de alguém aqui xingando a pessoa. Você não vê nada disso, entendeu, cara? Mas você viu eu como aluno e se inscreveu no meu teste, pediu para fazer o meu teste para participar do meu treino ao vivo. Eu expliquei pra ele que o bagulho vai ser na pancada. Ele concordou, ele falou que queria. Aí eu comecei a treinar o aluno. E aí, obviamente, eu tratei ele na pancada, porque é assim que foi o combinado. E aí, o que fizeram? Foram lá, pegaram, editaram e me transformaram na pior pessoa no mundo. E você acreditou nessa ediçãozinha que te fizeram, tá ligado? Ou você não teve nem a capacidade de perceber que teve um acordo ali e que nós só estamos cumprindo cada uma parte do acordo. E você também não tem a capacidade de perceber que várias dessas pessoas descumpriram o acordo e aí, por isso, o tempo fechou. Porque se você tiver um acordo comigo e você não cumpriu sua parte, você pode ter certeza que o tempo vai fechar. Se você é o tipo de pessoa que fecha um acordo com alguém, a pessoa não cumpre a parte dela e isso não te deixa indignado, tudo bem, mas eu tenho o direito de ficar indignado quando ao vivo eu tive um acordo com alguém, a pessoa não está cumprindo a parte dela e eu estou ali preso àquela pessoa durante uma hora, ao vivo, no meu trabalho, ajudando ela de graça e me ferrando porque essa pessoa me enganou. Então, enquanto não tiver um outro ser humano e se propõe a fazer o que eu faço com o meu nível de conhecimento, com o meu nível de resultados e faça ao vivo o que eu faço... Vou mandar real, cara. Vou mandar mais realidade, mano. O Evi deve ter uma... gigante, filho, porque o excesso de confiança que ele sabe tudo é muito grande, velho. Pô, eu nunca vi uma pessoa ser assim na vida. Ele deve ter um negócio gigante, mano, porque ele tem muita confiança que ele é o cabulosão, filho. Nu, mano. Melhor do que eu, eu quero que todo mundo vá pra... que pariu, porque vocês não sabem do que vocês estão falando, vocês ou não compreendem ou são pessoas de mau caráter que só querem incomodar, certo? E é isso, parça. Nu que eu me proponho a fazer, eu sou o melhor do mundo. Nu! Nu pra mim que eu não sou... Nu! Nu! Nossa senhora, moleque! Nossa senhora! Nu! Certeza? Nu! Então, assim, pega a análise do cidadão lá, que apesar de ele ter feito uma atitude comigo, obviamente pensada, direcionada, escolheu muito bem qual conteúdo, ignorou várias questões e não tratou dessas questões, certo? Porque, assim, eu não vou perder meu tempo lá vendo. Só que é todo dia, o dia inteiro, alguém fazendo um comentário e trouxe exatamente o que aconteceu ali, entendeu? E eu tenho pessoas que trabalham comigo, trabalham pra mim, já me alertaram de tudo que acontece. E o papel de certas pessoas que eu tenho do meu lado é me alertar do que acontece pela internet pra eu não ter que ficar perdendo horas da minha vida vendo a porcaria que alguém faz, entendeu? Então, parceiro... Mas aí, cara, se ele fala que não vai perder horas, como que ele gera um negócio de 12 minutos com uma pergunta simples? Se ele não assistiu, por que que ele não vira e só fala? Eu não assisti e pronto. Se você... Concorda comigo? Se você não assistiu uma coisa que ele falou que não perderia tempo assistindo, por que que ele gerou essa discussão toda? Entenda o seguinte, aquilo ali... Isso é porque ele não assistiu, né? Imagina se ele tivesse assistido. É de porcaria, velho. É só um ser humano desesperado, sem ética nenhuma, tentando ferir a imagem do outro para se colocar numa posição superior. É só isso. E eu durmo tranquilo vendo isso acontecer. Porque se o cidadão fosse realmente superior, ele não perderia o seu tempo fazendo o que ele fez. Uma prova irrefutável. Mas se ele fosse... Se o Wave fosse o superior, o Wave não perderia o tempo dele também fazendo isso? Ele ignorava? Estou errado? Se você não se importa com uma coisa, não perde seu tempo, você ignora o que os outros falam de você. Porque se você não é aquela tal coisa, por que que você vai perder seu tempo dando xilique e se vitimizando? É só você ignorar e seguir seu caminho. Nusa, agora eu lancei, viu? A inferioridade do cidadão fazer aquilo ali. Porque se você é um professor de CS, você é alguém realmente interessado em ensinar pessoas a jogar CS, você analisa um profissional, você analisa alguém que te pediu para ser analisado, você não analisa o concorrente o concorrente, mano. Contem no final... O concorrente é f... Nós, é concorrente. Foi do nós, do eu. Pera aí, mano. Pô, quem que é o concorrente do Gilzera, cara? Um CSR. Eu não vou colocar eu não, cara. Eu ensino o pessoal só abrir duro e dar gostoso. Eu nem sou de ensinar muito, não. Um Cezinha da vida, tá ligado? Quem mais que dá aula no jogo? Ou o Wilzera, tá ligado? O cara é bom pra caramba. Dá noco. O cara tem histórias, é. O cara tem histórias. Ele sim tem história, entendeu? Pô, Gilzera, coxa da W7M, jogou uma porrada de negócio, mas participou de um tanto de coisa. CSR, jogou Liga Pro, criou a operação da Detona, criou um tanto de coisa, fez coisa pra caramba. Os caras têm história. O Wilzera, jogou Liga Profissional, já jogou uma porrada de campeonato grande aí, mano. Dá noco. Dá noco, pô. Não tem nem o que fala do dá noco. Já sabe, né? História. Aí o cara fala que é concorrente. Aí é complicado, viu? Eu tenho pena, tá ligado, mano? Essa que é real. Essa que é real. Do fundo do meu coração, eu tenho pena. Não, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Aí no final, no final, ele entrega aqui pra ser, ó, tudo que eu falei aqui, passa ao contrário. Level 3, Face City. E tipo, ele está com 9 mil partidas jogadas na Face City e é level 3. Caraca, cara. Como que alguém consegue ser level 3, mano? Parece que o level 3 é muito baixo. Olha aqui, ele tá jogando contra level 1, mano. E perdeu. Ele perdeu uma partida contra nego level 1. Como que um cara que não consegue ser no mínimo pelo 1, 8? O 8 dá pra... Mano, o level 8 dá pra participar de um pagode. O level 8. Como que um cara quer ensinar todo mundo, falou que é o melhor no mundo no que se faz, é level 3, cara. Tá de sacanagem. A coisa mais fácil do mundo é pegar o level 9 e o level 10 na Face City. Então, rapaziada, meu resumo sobre o Wave aí é que é o seguinte, cara. Eu acho que, olha, minha experiência de ter jogado contra o Wave e com o Wave foi muito... Contra, foi fácil, foi tranquilo. Amassei ele, tá ligado? Eu dei um tapa no Xterra, aí o Xterra morreu, o Xterra fez a cal dele e mesmo assim ele deu o xilique, tá ligado? Aí, tipo assim, falou que o Xterra trampolou, aí deu o xilique na partida, papum. Aí, jogando coelho no meu time, cara, foi uma bosta. Foi uma bosta, o cara... Tá ligado? Eu falei, vou fazer as cal dele aqui, mano. Só que as cal dele não fazia sentido. Era meio... Mano, o cara passa uma cal, bate B, bate meia e bate A ao mesmo tempo. E aí, mano? Eu fiquei perdido, eu fiquei perdido. O Wave, ele não gosta que tenha brechas no mapa, então ele gosta de bater todas as posições ao mesmo tempo. Entendeu? Você bate todas as posições e você não deixa brecha. A intenção dele não é ser bom, é se manter em evidências por meio de polêmica. Vem dando certo. Mas na Mirage, ele mandou você molotovai e depois pediu pra você doiopar a mole. Vai entender. Cara, isso é verdade. Isso é verdade. Tchau, tchau.